Jogar saco na school? School? Vou ir pra escola de carro porque eu amo dirigir. Esse carro tá velho. Sinto que esse carro aqui do lado tá me desafiando. É Fórmula 1 agora, seu pai? Ah, quer passar por cima? Tá atrasado. Calado, velho machista. Como assim já começaram a aula? Ninguém me esperou? Vou fazer amizade com essa menina porque ela é linda. Posso sentar aqui? Não. Tinha que ser feia. Se fosse bonita, andava comigo. Como é? Repete. Pode, eu disse que pode. Hum, foi o que eu pensei. Por que ela tá paralisada? Acho que ela tá me admirando. Amiga, vamos no parque. Mas tenho que cuidar da minha avó. Hum, é que ela tem câncer no jogo. Vai lá com a sua avó. Ela tem câncer. Os de verdade eu sei quem são. Vou no parque sozinha porque eu sou independente. Como que chega no parque? Gente, achei um cara aqui. Acho que eu tô apaixonada. Oi. Oi, gatinha. Riso, 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 riso. Tudo bem? Tô sim. E você? Riso, 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 riso. Tô. Qual o seu nome? Pedrinho, riso, 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 riso. Você é doente?